Mano, vocês me marcaram pra caramba nesse vídeo, hein? Mas se liga o tamanho da bigodeira do tio, moleque! Naaaaaah! Top demais, mano! Olha o tamanho disso, velho! Ô, o meu é júnior ainda perto do dele, mano! Nossa! Não, mano! E esse é tesouro aí, tio? Você é louco! Só as pontinha? Promete pra mim que vai ser só as pontinha? Mano, que desapego, velho! Eu tô super precisando eu dar uma parada no meu também pra deixar igual. Mas se eu fizer isso daí, eu vou deixar o meu aqui, ó, no bigodinho do Chaplin, velho! Pô, isso você faz certinho, né, mano? Anos de experiência, velho! Certeza que deve ter uns 15 anos no mínimo de bigode, tá ligado? E essa medição aí, mano, que deve ser em milha, sei lá, americano... Top demais, velho! Nossa, se vai modelar, vai deixar no Randelbar? Você tá logo, ó, que desapego, irmão! Meu, você... Naaaaaah!